Música A Relit vai pegar os números de peito Eu tô acompanhando aqui os cara, mano Acompanhando Música 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 Agora vamos almoçar Tem um jantar de massa, né? Almoço de massa, tarde de massa Logo ali na frente, vamos lá, galera Tem uma fila muito grande É melhor eu comer depois da palestra Porque vai do meio-dia até às 5 também Tá lá Até do meio-dia até às 5, eu comer a palestra às 2 horas Vou fazer a palestra E depois eu como Deixa eu tomar alguma coisa agora Música 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 Música